Eu Tento E outro é de dor E eu aqui tão frágil Refém desse amor Sentimento que não tem hora pra acabar Enquanto eu tiver vida Eu vou te amar Foi lindo o nosso amor Nem mais do que eu sonhei Amor além da vida Você sabe que eu te dei Não pude imaginar Que o fim não fosse assim O que o amor tem de melhor Você levou de mim Revolva esse amor pra mim Um minuto é saudade E outro é de dor E eu aqui tão frágil Refém desse amor Sentimento que não tem hora pra acabar Enquanto eu tiver vida Eu vou te amar Foi lindo o nosso amor Nem mais do que eu sonhei Amor além da vida Você sabe que eu te dei Não pude imaginar Que o fim não fosse assim O que o amor tem de melhor Você levou de mim Foi lindo o nosso amor Nem mais do que eu sonhei Amor além da vida Você sabe que eu te dei Não pude imaginar Que o fim não fosse assim O que o amor tem de melhor Você levou de mim Revolva esse amor pra mim